Hoje o Siren Head terá um desafio excepcional, eles terão que enfrentar todos os Godzillas do Minecraft. E aí, quem será o vencedor dessa batalha de mobs? Muito obrigado a Edna Laura pela sua sugestão, tá? E também queria agradecer os membros aqui do canal, que é um salve no próximo vídeo, se torne um membro aqui do canal, beleza? Bom pessoal, vocês viram que os Godzillas são imensos, então assim, essa arena não vai dar nem pro gosto, né? Então eu vou ter que spawnar eles aqui fora, beleza? Tô com o Siren Head normal, pessoal, e com o boss, tá? Se o normal perder muito rápido, eu vou spawnar o boss. Vamos começar com o Godzilla Super Charge, né? Ele parece ser muito forte, contra o Siren Head padrão, pessoal. Vamos ver quem venceria essa batalha. Ó, caraca, o Siren Head tomou um hit! Gente, é a primeira vez que eu vejo o Siren Head tomar um hit, meu. Caraca, o Siren Head morreu muito rápido! Tá, tá, calma, calma. Vamos pegar o boss, pessoal, o Siren Head boss, vamos ver. Se o Siren Head boss vai conseguir. Olha o dano, pessoal, que o Siren Head boss tomou! Caraca, olha isso, que épico! Nossa, ele tá conseguindo dar dano no Godzilla! É, cara, mas o Godzilla é muito poderoso. Olha, pessoal! Caraca, meu! Siren Head já foi eliminado, pessoal, pelo Godzilla, né? O Godzilla Charge. Caraca, mano! Então, uma vitória aí pros Godzilla. Percebemos que o Siren Head normal não dá, né? Então vai ter que ser o Siren Head boss que vai ter que enfrentar daqui pra frente, tá? Vamos pegar o Godzilla com armadura, né? De 2021. Eu não sou muito ligado nos filmes, tá? Então, assim, se eu falar alguma coisa errada, me perdoem. Vamos pegar ele, pessoal, contra o Siren Head. Vamos ver se o Siren Head vai conseguir derrotar ele. Cara, achamos um oponente à altura de Siren Head. Caraca, ele não dá hit kill, né? Mas, mesmo assim, cara, ele é muito potente. Olha isso! Pessoal, ele destruiu o Siren Head, velho. Caraca. Bora testar agora, pessoal, o Godzilla Mecha. É, o Mecha Godzilla, né? Que é o robô. Ai, que lindo, velho. Putz grila. Vamos por ele, pessoal, contra o Siren Head. É, Siren Head! Vai ser o primeiro vídeo que você vai tomar um amasso, velho. Caraca! Pra quem tava dominando, né? As batalhas anteriores. Ele deve ter ficado triste, né? Putz grila. Isso! Dá, mete a bicuda nele. Igual você fez com o Faro's e com o Glorious, né? No caso. É, pessoal. Mais uma vitória aí dos Godzillas. Bora testar aqui agora, pessoal, o Godzilla de 2014, né? Provavelmente do filme de 2014. Contra Siren Head. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Nesse mod, pessoal, tem também o King Kong, cara. A gente pode fazer um Godzilla vs King Kong, se vocês quiserem. Acho que seria maneiro, né? Caraca, velho. Mas o Siren Head não tá dando conta, cara. No final do vídeo, eu vou testar um Godzilla, tá? Contra cinco Siren Head. Eu quero ver se o Siren Head vai perder também de... Não, de cinco, né? Cinco contra um. Se o Siren Head perder, meu amigo, né? Bora testar agora, pessoal, o Godzilla Burning, né? Pegando fogo, é... É de fogo, né? Contra Siren Head. Vamos ver. Caraca, meu. Vamos ver. Cara, não dá. Os Godzilla são quebradíssimos. Será que eles venceriam de cinco Siren Head? Nossa! Ele fez o Sol. Gente, ele usou o poder do baraco mil vezes mais potente, velho. Caraca, olha. Vamos ver se ele dá insta aqui, ó. Ele não dá, velho. Caraca, é, pessoal. Mais uma derrota aí do Siren Head. Penúltimo desafio do vídeo, pessoal. Vai ser o Godzilla de 2021, né? O mais recente, assim. Contra Siren Head. Vamos ver se o mais recente... Nossa! Você já virou cão. É, pessoal. Eu acho que Siren Head vai ser esgurmitado nessa batalha, viu? Caraca, ele tomou um sufocasso, velho. Olha isso. Caraca, pessoal. Mais uma derrota de Siren Head. Pronto, pessoal. Eu vou pôr o Godzilla aqui de 2014, tá? Vamos ver se os cinco Siren Head vão conseguir vencer do Godzilla. Vai, Siren Head. É o cabeçudo de... É o cabeça de pamonha. Boa, garoto. É isso. É isso. Pessoal, se cinco Siren Head não forem capar, juro, os Godzilla são quebrados, viu? Peguei o de 2014, tá? Que eu acho que é o mais conhecido. Mas, enfim, vamos ver. Caraca, olha isso, meu! Gente, eles nem estão conseguindo dar dano no Godzilla, velho. Que que é? Ele deve ter uma regeneração brutal de vida, né? Caraca, olha isso, pessoal. Caraca, eu nem sei quantos Siren Head já morreram. Olha isso! Nossa, o Godzilla tomou muito dano, pessoal. Olha a regeneração dele, que roubada! Caraca, Godzilla! Não sei se vai dar pra tudo, não. Ih, ele vai cair dentro da arena, sério. Pessoal, ele destruiu a arena, tá? Ele cagou pra minha arena. Ele só quebrou tudo. Nossa, eu fiquei que reconstruí tudo, hein? Caraca, mano! Mas olha a vida que eles estão tirando do Godzilla! Meu Deus, que épico, mano! Imagina colocar ele contra os titãs. Mano, esses poderes aqui, eu não sei se é do Siren Head isso, velho. Eu acho que é, né? Caraca, meu olho. Ou é do Godzilla? Eu não sei, velho. Meu Deus, olha onde eles foram, pessoal. Quanto de vida tá o Godzilla? Não dá pra ver a vida do Godzilla mais, velho. Caraca, mas nenhum Siren Head morreu ainda, né? Tem uns que tão lá atrás porque eles viraram uma mula, né? Pessoal, tá até bugando o mapa. Olha isso, meu Deus! O que aconteceu, velho? Gente, olha, morreu cinco... Nossa, morreu quatro Siren Head. Gente, até bugou o mapa, velho. Olha isso! Ó, tem quatro Siren Head mortos e só tem um vivo. Caraca, eu acho que o Godzilla explodiu tudo, velho. Olha isso. Gente, eu não sei quem venceu essa aqui, hein? Eu acho que foi o Godzilla porque ele é o único que tem vida, né? O resto só é tudo bugado. Já, já o meu mundo vai cair, cara. Olha isso aqui. Caraca, será que ele morreu, mano? Olha, voltou, voltou! Nossa, gente, eles não morreram, não! Caraca, que épica! Para de me jogar longe, desganhento! Meu Deus, pessoal! Ó, mas... Nossa, tem muito Siren Head com pouca vida. Caraca! Cadê a vida do Godzilla? A gente quer ver a vida do Godzilla! Caraca, olha isso, mano. Que épico! De verdade, mano. Merece muito o seu like. Ó, um Siren Head morreu. Um Siren Head morreu de certeza. Ó, morreu, pessoal. Um Siren Head foi de base. Caraca, tá 4x1 agora, velho. Putz grila. Ó, pessoal, mais um Siren Head vai. Mais um Siren Head morreu. Então tá só três agora. Meu Deus! É, pessoal, ele morreu e tá dando... Nossa, dois morreram, velho. Putz grila. Ó, não dá nem pra ver mais a vida do Godzilla que aconteceu. É, pessoal. Acho que todos os Siren Head morreram, hein. Sobrou só o Godzilla. Eles não tão mais atacando, ó. Então, pessoal, o Godzilla foi o vencedor dessa batalha de mobs. E venceu de todos os Siren Head. Bom, pessoal, vou finalizar esse vídeo, essa batalha por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar em outras batalhas e apoiar muito com o like nesse tipo de vídeo, se vocês gostam. Vou ficando por aqui, pessoal. E nos vemos no próximo vídeo. Bom, valeu, falhou e tchau. E aí E won't you let them light- smile for you for you, for you, for you, for you for you Won't you let them light shining.